Em frente ao prédio da emissora, os concursados da Secretaria de Estado de Saúde fizeram um ato de manifestação. Eles afirmam que na Secretaria existem 400 funcionários temporários, enquanto os aprovados no concurso aguardam a nomeação. A ocupação desses cargos é irregular. Primeiro porque ocupa a vaga dos concursados, que é onde nos interessa. Nós fizemos o concurso público, fomos aprovados e temos certeza, baseado na construção, que nós temos direito a essas vagas. Um documento, entregue pelos concursados, mostra que desde o mês de agosto, a direção do Hospital Regional de Tucuruí solicita que os novos servidores sejam convocados para assumirem seus cargos e relaciona a lista dos nomes. No município de Cametá, o mesmo problema. A psicóloga aprovada no concurso está desempregada. Enquanto faltam profissionais para atendimentos no hospital. No hospital regional de lá, que abrange localidades, todas aquelas localidades no hospital regional em início, eles criam, o governo cria um hospital e na hora de contratar, na hora de contratar profissional, nós estamos assim. Os aprovados recorreram à justiça para reivindicar as nomeações. Nós temos empetrados alguns mandatos de segurança, inclusive. Mas nós temos tentado conversar. Tivemos recentemente uma conversa com o secretário de saúde e ele marcou uma reunião conosco, mas não compareceu. Nós vamos tentar novamente essa reunião porque nós queremos mostrar para o secretário que nós temos prova de que existem pessoas, já que a direção da CESPA diz para ele que não existem essas pessoas ocupando esses cargos de forma precária. A sensação de injustiça toma conta dos concursados, que aguardam, angustiados pelas nomeações. Custou dinheiro, a gente sabe que estudamos muito. Foram tempos perdidos que a gente poderia estar com o nosso familiar. E a gente se sente angustiado, principalmente injustiçado, porque a gente só está exigindo o nosso direito.